Deputadas, senhores e deputados, que registram as presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo, o primeiro artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da atida por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, a receber e discutir, votar proposições da comissão. Antes, porém, gostaria muito de justificar a ausência da deputada Ana Paula, mas, ao mesmo tempo, parabenizá-la pelo nascimento de seu filho, Manuel. Desejamos aí a nossa querida deputada Ana Paula, felicidade muito grande pelo nascimento de seu filho e falo aqui em nome de toda a nossa comissão. Fará muita falta aqui, mas tenho certeza que estará acalentando o seu querido neném. Parabéns a você, estará muito bem representada aqui nesta comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência torna sem efeito a designação da PEC do PLC 15-2019, realizada em 8 de 8, e designa como relator o deputado Zé Reis, de acordo com o artigo 46, parágrafo primeiro do regimento interno, e acusa, com o artigo 46, número 1 do regimento, o recebimento das seguintes proposições, designando, assim, os seguintes relatores, deputados. Caberá ao deputado Bruno Eng, projeto de lei 3.659. A deputada Celise Laviola, projeto 1027. Ao deputado Charles Santos, projeto 1020. Deputado Dalmo Ribeiro, projetos 3852 e 1017. Ao deputado Guilherme da Cunha, projeto 1024. Ao deputado Zé Reis, projeto 1026. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, em meio do senhor Donner Queiroz, recebido via fale com as comissões, em que se manifesta contrariamente ao projeto de lei 10.022. Ofício do senhor Zotto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão e Custódia, Antônio Matos, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao recebimento do requerimento 1666 da Comissão de Constituição e Justiça, publicado no Legislativo em 15 de agosto. Assim sendo, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições. Vem à mesa, requerimento do deputado Guilherme da Cunha, requerendo que seja retirado de pauta o projeto 3529. Vamos colocar em votação o requerimento, senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Também, requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta os projetos 653 e 109. Vamos colocar em votação o requerimento, senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, com a retirada, permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação de pareceres, senhoras e proposições sujeitas à apreciação do plenário. Temos agora a proposta de autoria do deputado Sargento Rodrigues e outros, proposta e emenda à Constituição 19-2019. Primeiro turno acrescenta o parágrafo 4º da Constituição do Estado, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 19-2019, subscrita por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe acrescenta parágrafo ao artigo 4º da Constituição do Estado. A proposição sob análise visa acrescentar o seguinte parágrafo 9º ao artigo 4º da Constituição do Estado. Parágrafo 9º. A lei estabelecerá prazo razoável de duração dos processos administrativos, findo o qual, não havendo resposta, a unidade administrativa responsável pelo julgamento do processo ficará impedida de concluir os demais processos em tramitação, até que seja emitida a resposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, bem como o eventual ressarcimento, se o ato resultar prejuízo ao erário. Segundo a justificação que a acompanha, a proposta tem a finalidade de garantir a efetividade do disposto no artigo 73 da Carta Mineira, segundo o qual a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz, criando um mecanismo que propicia ao cidadão efetivo controle dos atos do poder público e não apenas um controle nominal. A lei 14.184, de 2002, que cuida de normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, suas autarquias e fundações, prevê no artigo 47 que a autoridade responsável pelo processo administrativo tem 60 dias para decidi-lo, permitindo-se uma única prorrogação pelo mesmo prazo, desde que expressamente justificado. O artigo 48, por sua vez, dispõe que, expirando sem decisão o prazo prescrito ou prorrogado nos termos do artigo 47, fica a unidade administrativa responsável pelo julgamento do processo impedida de concluir os demais processos em tramitação até que seja emitida a decisão. Assim, o mencionado dispositivo obsta que a unidade administrativa competente para o julgamento do processo decida qualquer outro processo sob sua alçada quando não o decidir dentro de 60 dias, contados da conclusão da instrução ou quando o referido prazo for prorrogado. Adicionalmente, prevê que, se do impedimento previsto no artigo 48 resultar ônus para o erário, o servidor ou a autoridade responsável ressarcirá o Estado pelo prejuízo. ocorre que, conforme ressaltado na justificação que acompanha a proposição, a antedita lei tem aplicação subsidiária e não se aplica aos processos administrativos especiais, que continuam regidos por lei própria, conforme prescreve o artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei Geral de Processos Administrativos Estadual. Assim, a proposição sob análise tem o propósito específico de entender, de estender a mencionada sanção para todos os processos administrativos, sejam eles regidos pela legislação ordinária, a Lei 14.184, de 2002, sejam regidos por legislação específica. O inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 73 da Carta Mineira prescreve que os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão a controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. Por sua vez, o inciso 32 do artigo 5º da Constituição da República estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprecedível à segurança da sociedade e do Estado. O artigo 4º, parágrafo 5º da Carta Mineira vai além. Asegura todos os direitos de requerer e obter informação sobre projeto do poder público, o qual será prestado no prazo da lei ressalvada àquela cujo sigilo seja imprecedível à segurança da sociedade e do Estado. Resulta, claro, para nós, que a regra que vige no nosso ordenamento é a do pleno acesso à informação. Excepcionalmente, contudo, o acesso a determinadas informações podem sofrer limitações, sempre que a segurança da sociedade ou do Estado estiver ameaçada. Portanto, ressalvando os casos em que a Constituição autoriza o sigilo, caberá ao poder público dar publicidade aos seus atos. Observe-se que tanto a Constituição Federal quanto a Carta Mineira preocuparam-se em assegurar ao administrado amplo acesso a informações relativas a atividades públicas, resguardando o sigilo apenas daquelas necessárias à segurança da coletividade do Estado, como salientou o autor em sua justificação. Abre aspas. Garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de pedir, mas também o de obter a informação solicitada. Criar mecanismos que assegurem o pleno exercício do direito fundamental. A informação é tarefa do legislador. Fecha aspas. Assim, do ponto de vista formal, não vislumbramos óbvices a tramitação da proposição. Pelo contrário, ao conferir maior densidade normativa a um valor muito caro ao nosso sistema constitucional, a proposta em análise contribui significativamente para o fortalecimento do nosso Estado de direito. Ademais, a medida introduz na Carta Estadual medida equivalente à inscrita no artigo 5º e em si o 78 da Constituição da República, segundo o qual a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Por fim, ressalta-se que a proposição está em consonância com as disposições da Lei Federal de número 12.527 de 2001 que regulamenta o artigo 5º inciso 33 da Constituição Federal e disciplina os procedimentos a serem observados pela administração direta ou indireta dos três poderes da República, pelo Ministério Público e pelos tribunais de conta de todas as esferas federativas com o fim de garantir o acesso às informações. por todo o exposto opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 19 de 2019 senhor presidente esse é o parecer. Agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas senhores deputados que manifestam então a aprovação da PEC permaneça como se encontram aprovado. proposta emenda à Constituição número 38 primeiro turno altera o inciso segundo do artigo 118 da Constituição do Estado autor deputado Bartô aqui presente a qual queremos registrar e agradecer a presença relatora deputada Cirise Laviola consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer. Sim presidente em condições. Muito obrigado. De autoria de mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Bartô a proposta de emenda à Constituição 38 de 2019 altera o inciso 2 do artigo 118 da Constituição do Estado publicada no Diário Legislativo em 3 de 8 de 2019 a proposição foi distribuída a esta comissão para receber parecer nos termos dispostos no inciso 1 do artigo 201 do Regimento Interno para em seguida ser analisada quanto ao mérito pela comissão especial. A proposição em exame pretende alterar o inciso 2 do artigo 118 da Constituição do Estado para acrescentar os deputados estaduais entre as partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face desta Constituição. Os autores ressaltam na justificação a importância do controle concentrado de constitucionalidade bem como que não haveria óbice de natureza jurídica a proposição cujo conteúdo já foi inclusive positivado em várias constituições estaduais. Sustentam, enfim, que a inserção dos deputados no rol de legitimados é um avanço no sentido de conferir aos parlamentares estaduais uma atuação mais firme e presente enquanto guardiões da Constituição. Quanto à iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia atende ao disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. No tocante à constitucionalidade da proposição, a Constituição da República limita-se a esclarecer que, artigo 125, os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos pela Constituição. Parágrafo 1º, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Assim, realmente, não há vedação expressa à pretensão em exame. restaria discutir, todavia, se a proposição não prejudica o princípio fundamental da separação dos poderes. Esculpido no artigo 2º da Carta Federal, vale dizer que não contraria o chamado princípio da simetria, uma vez que a disposição similar não consta do sistema de controle judicial de constitucionalidade da Constituição da República. Verificamos, porém, que, além de previstas em outras constituições estaduais, disposições semelhantes já foram impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal, que afirmou a constitucionalidade da atribuição de legitimação ativa a deputada estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado, notadamente no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 558 em 16 de agosto de 1991 e do recurso extraordinário 261 e 677 em 6 de abril de 2006. A comissão especial, então, cabe discutir o mérito da proposição, tendo em vista que a Constituição estadual já atribuiu à mesa da Assembleia Legislativa e a partido político com representação na Casa a mesma legitimidade no artigo 118 inciso 2 e 6 da nossa Constituição e, sobretudo, os efeitos negativos da chamada judicialização da política que seria naturalmente promovida com a aprovação desta proposta que pode acabar mesmo por transformar o controle concentrado em um terceiro turno do processo legislativo. De toda sorte, apresentamos substitutivo à proposição tom somente para precisar seu objetivo. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 38 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Altera o inciso 2 do artigo 118 da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º O inciso 2 do artigo 118 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. A mesa ou o membro da Assembleia Legislativa. Artigo 2º Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões Este é o nosso parecer, presidente. Pois, não agradeço a vossa excelência. vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada, senhores deputados que estejam de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Vem agora a votação. Em votação. Aqueles que permaneçam como se encontram estão de acordo com o parecer. Aprovado. projeto de lei 404.201, deputado doutor Wilson Batista, estabelece diretrizes para a realização dos exames essenciais ao diagnóstico de câncer em pacientes do sistema único de saúde. Autor doutor Wilson Batista, relatora deputada Silísio da Viola, que, em reunião anterior, foi concedida à vista pelo parecer emitido pela relatora pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vista pedido ao ilustre deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão. Senhor presidente. Perfeitamente. Senhor presidente, caros colegas, esse projeto, ele é exemplificativo de uma discussão que, me parece, a gente precisa ter e definir um posicionamento enquanto Comissão de Constituição e Justiça de como iremos nos comportar. É um projeto em que, de maneira muito precisa, diagnosticando um problema que realmente necessita de solução, ele acaba por gerar despesas de caráter continuado, despesas obrigatórias de caráter continuado. Haja vista que ele determina a obrigatoriedade de cobertura de uma série de procedimentos no tratamento de neoplasias malignas no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. E a criação ou alteração de despesas obrigatórias, bem como a renúncia de receita, elas têm previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal que devem vir acompanhadas de estimativa de impacto orçamentário financeiro. E essa previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal que a gente podia imaginar anteriormente que está no mesmo grau hierárquico enquanto lei dos projetos que a gente trata aqui na Assembleia que também são leis, ela foi constitucionalizada através da Emenda 95 e passou a compor o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 113 que determina que a proposição legislativa e é que a gente não está falando de lei, a gente está falando do projeto, é a proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário financeiro. Então a matéria virou constitucional e virou constitucional com a exigência de que o próprio projeto seja acompanhado dessa estimativa. Este projeto, tal qual vários outros, alguns que a gente vai tratar ainda hoje nessa reunião da CCJ, não possuem essa estimativa e, portanto, frustram um requisito constitucional para tramitação da proposição. Razão pela qual, senhor presidente, eu gostaria de sugerir a essa comissão que a gente aprovasse um requerimento destinado ao autor da proposição para que ele, ainda dentro do prazo de tramitação da proposição pela CCJ, a gente tem que observar essas questões, mas que o autor da proposição, ele apresente a estimativa de impacto orçamentário financeiro nos termos do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias para que se cumpra uma exigência de tramitação das proposições legislativas. Então, a sugestão, senhor presidente, que eu gostaria de apresentar agora é um requerimento destinado ao autor da proposição para que junte aos autos aqui da proposição dele a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Perfeitamente. Em decorrência da manifestação de vossa excelência, vamos acolher o requerimento de vossa excelência. Diante do exposto, vamos colocar em votação o requerimento. Senhora relatora, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 1336 do deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre o período de cobrança do imposto de propriedade de veículos e IPVA. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Senhor presidente, eu vou pedir um prazo adicional para poder emitir o parecer. É regimental, concedido a vossa excelência. Chamamos o projeto 3084 de autoria do deputado Paulo Lamacchi, dispõe sobre obrigatoriedade de emissão de atestados médicos digitais. Relator, deputada Celise Laviola, consulte-se, a vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Eu vou solicitar prazo regimental, presidente. Prazo regimental concedido a vossa excelência. Vamos chamar o projeto 4186 do deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre alterações da lei 12.492. Relator, deputado Bruno Engel, consulte-se, vossa excelência, está habilitado a emitir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre alterações da lei 12.492, 16 de abril de 97. O projeto de lei 4186 de 2017 pretende alterar artigos da lei 12.492, de 16 de abril de 97, que dispõe sobre sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do Estado e da outras providências. Para tanto, a proposição pretende proibir a realização de revista nos visitantes de estabelecimentos prisionais que não seja realizada por meio eletrônico de detectores de metais ou de aparelho de raio-x, vedada a revista que implique contato físico com o visitante. Além disso, ela estabelece que todas as pessoas que compareçam aos estabelecimentos prisionais, inclusive os servidores ali lotados, deverão se submeter à inspeção de detectores de metais ou por aparelho de raio-x. Em seguida, o projeto determina que os presos que tenham tido contato com qualquer visitante sejam submetidos à revista antes de sua recondução ao seu espaço prisional. Conforme determina o artigo 9º da Constituição mineira, é reservado ao Estado competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República. Constitui também fundamento para análise de proposição o disposto no artigo 10, inciso 15a, no seu parágrafo 1º, a linha incisos 1 e 2 do mesmo diploma, que estatue em verbis. Artigo 10. Compete ao Estado legislar privativamente sobre as matérias de sua competência e concorrentemente com a União sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. O projeto de lei em análise pretende dispor sobre o direito penitenciário, matéria sobre qual pode o Estado legislar concorrentemente com a União. Deste modo, a proposição em tela observa os dispositivos condicionais mencionados. Firmada essa premissa, é de se ressaltar que a Lei 12.492, 16 de abril de 1997, que dispõe sobre o sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do Estado e da outras providências, busca fundamento de validade neste dispositivo da Constituição Federal e representa legítimo exercício da competência legislativa estadual. A referida lei estadual prevê em seu artigo terceiro que a revista deverá ser feita por meio de detectores metais e outros equipamentos necessários para impedir a entrada de qualquer tipo de arma ou droga. Nos termos da referida lei, a revista íntima dos visitantes deve ser excepcional e será realizada com autorização expressa do diretor de estabelecimento prisional em caso de fundada suspeita de que o visitante traga consigo em cavidade corporal arma ou substância ilícita. Para tanto, o diretor de estabelecimento prisional deverá fornecer ao visitante declaração por escrito dos motivos e fatos objetivos que justifiquem a realização da revista íntima antes de sua realização ou em casos excepcionais em até 24 horas de sua realização sob pena de infração funcional. A referida lei 12.492 de 97 determina que a revista íntima deve ser realizada de modo a garantir a privacidade do visitante por pessoa do mesmo sexo e com formação na área de saúde. Neste contexto, a lei em vigor no ordenamento jurídico estadual disciplina suficientemente o tema da revista dos visitantes dos estabelecimentos prisionais do Estado. Além disso, entendemos que a proposição em apreço ao vedar a revista íntima dos visitantes em qualquer hipótese contribui para a redução do nível de segurança interna dos estabelecimentos prisionais do Estado e aumenta a chance de contrabando de bens e produtos aos quais os presos não devem ter acesso. Nessa medida, entendemos que a proposição atenta contra o princípio que veda a proteção insuficiente dos bens e valores eleitos pela Constituição Federal, que no caso em apreço ao da segurança pública no seu artigo 144. Por isso, concluímos que o projeto em análise não deve prosperar. Em face do exposto, concluímos pela antijudicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 4.186 de 2017. Vamos colocar em discussão o parecer em que pese o bilhantismo do relator. Peço vista do parecer. agora o projeto 4.426 do deputado Gustavo Santani que autoriza o poder executivo aduário o município de Jacinto o imóvel que especifica consulta o ilustre relator deputado Zé Reis se estabilitado em que o parecer. Em condições, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vossa excelência. Antes de adentrar ao tema específico, senhor presidente, também quero aqui registrar o meu apreço à deputada Ana Paula e deixar o meu abraço ao pequeno Manuel desejando muita saúde à mãe e ao pequeno Manuel mais uma vida, mais um anjo nessa terra e que possa logo em breve estar aqui nos ladeando, nos honrando com a deputada que tenho aprendido muito nesse semestre. aparecer do primeiro turno ao projeto de lei nº 4.426 de 2017 de autoria do deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 4.426 de 2017 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto um imóvel com área de 3.700 metros quadrados situados na avenida Prefeito Antônio Quaresma 817 centro daquele município e registrado no cartório sobre o número 990 Folhas 37 Livros 3A no cartório de registro de imóveis da comarca de Jacinto. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1961 para a construção do grupo escolar. Em 2014 a Secretaria de Estado de Educação celebrou com o município de Jacinto termo de sessão de uso do mencionado imóvel para o funcionamento da Escola Municipal Pedro Abelardo de Almeida. Ademais a Lei Federal 866 de 93 que institui normas para as licitações e contratos da administração pública e das outras providências também exige que no inciso 1 de seu artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia e licitação da modalidade concorrência do mesmo modo o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Essa norma determina ainda a subordemização da transferência ao interesse público o que pode ser observado no parágrafo único do artigo primeiro da proposição que prevê a utilização do imóvel para o funcionamento da Escola Municipal Pedro Abelardes de Almeida que já funciona no local desde 2014 como mencionado anteriormente. Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo o artigo segundo determina a revisão reversão do imóvel ao doador se no prazo de cinco anos contado da lavrada da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prévia. O prefeito do município de Jacinto por meio do ofício número 2 de 2019 posicionou favoravelmente ao pleito. Em suma a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 116 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda em que este órgão se declara favorável à transferência do domínio pretendida. Assim, não há óbice à transmissão da matéria em análise. Porém, apresentamos no final deste parecer a emenda 1 que dá nova redação ao artigo 1º com finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Face ao exposto, concluímos pela juridicidade, a constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 4.426 de 2017 com a seguinte emenda. Dá-se ao artigo 1º da redação, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Jacinto o imóvel da área de 3.700 metros quadrados situado na avenida Prefeito Antônio Quaresma 817 centro daquele município e registrado sobre o número 990 Folha 137 do livro A3A do cartório de registro de imóvel da comarca de Jacinto. Parágrafo único, o imóvel a que se refere no capto destina-se ao funcionamento da escola municipal. Por hora é o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada, senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Em votação, da mesma forma, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.455 do deputado Gustavo Santana autoriza o poder executivo a aduar o município de Nanuque, o imóvel que especifica. Relator, deputado Zé Reis, também consulto se Vossa Excelência irá emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Muito obrigado. Projeto de lei de autoria do deputado também do Gustavo Santana, de número 4.455 de 2017, que tem por escopo autorizar o poder executivo a aduar ao município de Nanuque o imóvel da área de 3.300 metros, 3.300 metros quadrados, situado na Avenida Geraldo Romano, 2.211, centro daquele município, e registrado sobre o número 632, folhas 32, livro 2C, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nanuque. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1977, por meio de doação realizada no município de Nanuque para o funcionamento do grupo escolar Américo Machado. Após alguns anos, a escola estadual foi substituída pela Escola Municipal Américo Machado, que está em atividade no imóvel até os dias de hoje. Cabe ressaltar que o prefeito de Nanuque, por meio do ofício 637-2017, posicionou-se favoravelmente ao pleito, esclarecendo que a municipalidade não dispõe de outro imóvel para o funcionamento da Escola Municipal Américo Machado. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica no 1.110-2019 da Secretaria de Estado de Fazenda, em que este órgão se declara favorável à transferência do domínio pretendido. Assim, não há óbvio a transmissão da matéria, a hora e análise. Porém, acrescentamos no final deste parecer a emenda 1 que dá nova redação ao artigo 1º com finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 4.455 de 2017 com a emenda nº 1 a seguir e redigida. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Danuc o imóvel com área de 3.300 m² situado na rua Uberlândia, naquele município e registrado sob o número 632, folha 32, livros 2C no cartório de registro de imóvel da comarca Danuc parágrafo único o imóvel a que se refere o capto destina-se ao funcionamento da escola municipal daquele município. É o que temos por hora, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão senhoras deputadas, senhores deputados que não queiram discutir vamos agora à votação. Em votação o parecer senhoras deputadas, senhores deputados de acordo permaneço como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 4734 do doutor Wilson Batista dispõe sobre obrigatoriedade de notificação compulsória de neoplasia maligna do estado de minas gerais. Relatora deputada Celise Laviola consulte-se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer. Sim, presidente. Muito obrigado com a palavra. O projeto de lei em análise visa instituir a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos confirmados da neoplasia maligna bem como do estágio clínico da doença especificando o tamanho do tumor primário linfonodo e metástase conforme o sistema internacional TNM. Além disso estabelece os procedimentos que devem ser seguidos para a realização dessa notificação. Ao tratar dessa notificação a proposição em análise cuida de proteção da saúde que é matéria de competência legislativa concorrente nos termos dos incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal. Não há nesse campo óbvices para a tramitação do projeto de lei 615-2019 nesta casa. Entretanto, são necessárias adequação ao texto original nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer. A notificação compulsória de que trata a proposição está normatizada como um procedimento obrigatório no artigo 28 da lei 13.317 de 24 de setembro de 1999 que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Por isso, é importante realizar adequações no conteúdo original do projeto de lei e análise a fim de incluir os casos confirmados de neoplasia maligna no rol descrito neste artigo. Além disso, no tocante aos procedimentos que devem ser seguidos para a realização dessa notificação dispostos no conteúdo original da proposição, verifica-se que se trata de matéria de natureza administrativa. Se a medida tem natureza administrativa, ela se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública. Observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo, como diversas vezes essa comissão já demonstrou no exame de proposição de mesma natureza. Portanto, deve-se excluir do texto do projeto os dispositivos que descrevem os procedimentos de notificação compulsória, conforme no substitutivo número 1 a seguir proposto. Por determinação da decisão normativa da presidência número 12, de 6 de 4 de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob cometo. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Em face dos argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.734-2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Acrescenta-se dispositivo à lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o artigo 28 da lei número 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. Inciso 5. O caso confirmado da neoplasia maligna bem como do estado clínico da doença especificando o tamanho do tumor primário, linfonodo e metástase conforme a norma regula mentora vigente. Artigo 2º. esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Temos o projeto do deputado Carlos Henrique, 4.953, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da Lei 22.620, de 27 de julho de 2017. Relator, deputado Bruno Engen, consulte-se, vossa excelência, está habilitada e emitir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Carlos Henrique, a proposição em epígrafe acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 22.620, de 2017, que trata das medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e de outras providências. A proposição em análise visa obrigar a realização do teste de Zika e Chikungunya em todas as doações de sangue no âmbito do Estado de Minas Gerais. No que diz respeito aos aspectos jurídicos-condicionais, os quais compete essa comissão analisar, entendemos que a proposição institui normas de proteção à saúde, matéria de competência concorrente da União e dos Estados, nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. Deste modo, compete à União estabelecer as normas gerais e aos Estados suplementá-las. Nos termos do dispositivo constitucional, inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Consoante, dispõe o artigo 191, parágrafo 3º da Constituição do Estado. O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, para fim de transplante, pesquisa e tratamento, e sobre coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização nos termos do parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição da República. Portanto, no que se refere à competência material do Estado para legislar sobre o assunto, não vemos nenhum impedimento constitucional. Não obstante o mérito, o projeto traz em seu bojo disposições inconstitucionais, pois a obrigatoriedade do teste de Zikish-Kungu em todas as doações de sangue é uma ação governamental de competência do Poder Executivo e uma lei de iniciativa parlamentar em instrumento inadequado para instituí-la. Entretanto, em que pese a impropriedade do projeto, nos termos em que se encontra redigido, não se pode desconsiderar a importância do tema. Nesse aspecto, identificamos a existência da Lei 15.478 de 11 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o favorecimento pelo Estado da doação de sangue de cordão umbilical e placentário. Assim sendo, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer, prevendo a obrigatoriedade de que trata esta proposição. Em face do exposto concluído pela constitucionalidade de juridicidade e legalidade do projeto de lei 4.953 de 2018, na forma do substitutivo 1 a seguir apresentado. Acrescenta o inciso substitutivo número 1. Acrescenta o inciso 6 ao artigo 2º da Lei 15.478 de 2005, que dispõe sobre o favorecimento pelo Estado da doação do sangue de cordão umbilical e placentário. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o artigo 2º da Lei 15.488 de 11 de janeiro de 2005, acrescido no seguinte inciso 6º. Desenvolverá ações que possibilitem a realização do teste de jica e chikungunha em todas as doações de sangue. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de autoria do deputado Dr. Jean Freire 5054 proíbe o uso de algemas em empresas internas parturientes na forma que menciona. Relatora deputada Celise Laviola. Consulto se Vossa Excelência está habilitada. Em condições, presidente. Com a palavra Vossa Excelência. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei 5054-2018 proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes na forma que menciona. Publicada no Diário Legislativo de 29 de 3 de 2018, a proposição foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher para aparecer. Compete a esta comissão nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alineado ao regimento interno emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. O projeto de lei 5054-2018 pretende proibir o uso de algemas em empresas ou interna durante o trabalho de parto e no período subsequente de sua internação em estabelecimento de saúde. Estabelece ainda que caberá à equipe médica avaliar a adoção de meios de contenção não coercitivos em caso de eventuais situações de perigo à integridade física da presa ou interna ou de terceiros que a parturiente venha protagonizar. A relevância do tema é patente. A proposição busca densificar o princípio da dignidade da pessoa humana que assiste às mulheres grávidas privadas de liberdade e que tem especial relevância no momento de dar à luz. Nesse momento culminante sublime é desumano imaginar que a parturiente que cumpre pena privativa de liberdade deve estar manieta pelo uso de algemas pelo simples fato de estar presa. Firmada essa premissa ético-jurídica entendemos que a matéria não escapa à competência legislativa que a Constituição Federal autorga ao Estado membro dando que busca disciplinar matéria de direito penitenciário nos termos dispostos no artigo 24 inciso 1. bem por isso não vislumbramos óbvices de ordem constitucional que impeça a tramitação desse projeto em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto 5.054 de 2018 esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão senhor presidente com a palavra deputado Bruno Engel com a palavra em que pese a competência da relatora qual eu respeito muito eu peço vista para fazer uma análise mais criteriosa é regimental concedida vista ao deputado Bruno Engel vamos agora ao projeto 5.362 do deputado Antônio Jorge dispõe sobre o programa de amamentação materna relatora deputada Celise Laviola se vossa excelência tiverem condições para emitir o parecer passo a palavra vai ser necessário presidente apresentar um requerimento de autoria desarquivado em virtude do requerimento deputada Marília Campos que tem como finalidade instituir o programa de amamentação materna a gente requer nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde para que informe esta casa sobre quais ações são atualmente desenvolvidas no tocante a amamentação materna no âmbito do Estado bem como sobre a existência de programa ou a ação destinada a servidoras lactantes no âmbito do Estado de Minas Gerais esse é o requerimento muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado chamamos agora o projeto de autoria do deputado coronel Henrique projeto 632 que declara como patrimônio cultural e material do Estado o processo de fabricação doce de leite de Viçosa relator deputado guilherme guilherme da cunha consulte se vossa excelência está habilitado sou o senhor presente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 632 de 2019 de autoria do deputado coronel Henrique a proposição em epígrafe declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o processo de fabricação doce de leite de Viçosa produzido no município de Viçosa de acordo com a justificação o doce de leite de Viçosa produzido no município de Viçosa desde 1980 é reconhecido pelo público e por especialistas como o melhor doce de leite do Brasil a versão tradicional do doce participa do evento mais respeitado do país o concurso nacional de produtos lácteos organizado pela EPAMIG e Instituto de Laticínio Cândido Tostes desde 2000 sendo sempre premiado entre os três primeiros colocados o autor ressaltou também que a fundação Arthur Bernardes instituída pela Universidade Federal de Viçosa em 79 é a responsável pela produção e gestão dos produtos Viçosa a parceria com a UFV proporciona a realização de pesquisas que objetivam o aprimoramento excelência e qualidade dos produtos esses diferenciais garantem ao doce de leite de Viçosa pureza ricos valores nutricionais e deliciosos sabores conferindo qualidade superior ao produto assim pela importância simbólica histórica e da tradição do doce fabricado em Viçosa o autor acredita que o seu modo de fazer precisa ser feitas essas considerações passemos a análise jurídica da matéria a Constituição da República impõe ao poder público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais esse é o artigo 215 no mesmo sentido a Constituição Estadual também atribuiu ao poder público a obrigação de valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade mineira inclusive mediante estímulos à atividade de caráter cultural e artístico notadamente as de cunho regional e as folclóricas conforme o artigo 207 inciso 7 cabendo de apoiar a preservação das manifestações culturais locais artigo 207 parágrafo 1 portanto em vista as referidas posições constitucionais consideramos que o poder legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no estado todavia deve fazê-lo por meio de um instrumento próprio tendo em vista que a análise da legislação em vigor em especial a lei 22.257 de 2016 do decreto número 42.505 de 2002 nos leva a concluir que a identificação inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo são atos de competência do poder executivo verifica-se dessa forma que a razão que fundamenta a declaração do bem como integrante do patrimônio cultural deve ser amparada em estudos técnicos complexos e multidisciplinares realizados pelos órgãos especializados do poder executivo que subsidiam a verificação do motivo do ato administrativo conforme já ressaltado pela comissão de cultura quando apreciação do projeto de lei número 4.979 de 2018 a realização desses estudos técnicos e dessa fundamentação minuciosa que o instituto da proteção ao patrimônio exige foge ao escopo do processo legislativo nas comissões de mérito e são atribuições dos órgãos do poder executivo de preservação do patrimônio assim a legislação vigente prescreve que a declaração de patrimônio material compreendendo a identificação inventário registro de bem material no livro respectivo revela-se a atividade cunha administrativa que descreve registro e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural por isso a competência para sua prática foi definida a órgãos específicos do poder executivo pelas razões aqui apresentadas com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes apresentando o substitutivo número 1 reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual de acordo com a terminologia que vem sendo adotada em projetos semelhantes como os projetos de lei número 5.132 de 2018 5.278 de 2018 5.59 de 2019 2.732 de 2015 o substitutivo também faz referência ao modo de fazer expressão mais disseminada do que processo de fabricação do doce de leite de viçosa em face do exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 6.132 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer doce de leite de viçosa produzido no município de viçosa a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer doce de leite de viçosa produzido no município de viçosa artigo 2º o modo de fazer de que trata essa lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3º essa lei entrevigou na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação as senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 640 de autoria do nosso vice-presidente deputado Zé Reis que institui isenção de taxas para obtenção de carteira nacional de habilitação para as pessoas de baixa renda relatora e deputada Celise da Viola a quem passamos a palavra vossa excelência presidente vai ser necessária a apresentação de um requerimento que eu apresento como relatora do projeto de autoria do deputado Zé Reis que tem como finalidade instituir isenção para pessoas de baixa renda da taxa de segurança pública para obtenção de carteira nacional de habilitação e ao qual foi anexado o projeto de lei 968 2019 de autoria do deputado Carlos Henrique e que também tem como objetivo a isenção da taxa de segurança pública para obtenção de CNH mas em relação às pessoas que além de terem baixa renda tenham feito o exame nacional do ensino médio ENEM a gente requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado da fazenda para que informe esta casa sobre eventual impacto orçamentário financeiro da proposição em especial à luz do artigo 14 da lei complementar federal 101 de 2000 lei de responsabilidade fiscal bem como à luz do artigo 113 do ato das exposições constitucionais transitórias incluído pela emenda à constituição número 95 2016 que exige que a proposta legislativa que crie renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário financeiro pois não agradeço vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovada a diligência agora projeto 737 5 do ilustre deputado Bruno Wenger membro desta comissão que procura acrescentar no parágrafo único do artigo 76 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 94 relator deputado Guilherme da Cunha passamos a palavra e consultamos estabilitado estou seu presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 735 de 2019 de autoria do deputado Bruno Engler a proposição em epígrafe acrescenta o parágrafo único do artigo 76 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 a proposição em apreço busca vedar a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas dos estabelecimentos prisionais estaduais as quais os detentos têm acesso além disso determina que as tomadas elétricas instaladas anteriormente a entrada em vigor dessa proposição deverão ser retiradas conforme determina o artigo 9 da constituição mineira reservada ao estado a competência que não lhe seja vedada pela constituição da república constitui também fundamento para análise da proposição disposto no artigo 10 inciso 15 aline a ai no seu parágrafo primeiro incisos 1 e 2 o mesmo diploma que se atue em verbos e compete ao estado legislar privativamente nas matérias de sua competência e concorrentemente com a união sobre direito tributário financeiro penitenciário econômico urbanístico etc o projeto de lei em análise pretende expor sobre direito penitenciário matéria sobre a qual pode o estado legislar concorrentemente com a união desse modo a proposição em tela observa os dispositivos constitucionais mencionados e por isso não encontra óbvios de natureza constitucional que impeça tramitar nessa casa porém para adequar a proposição à técnica legislativa apresentamos ao final do presente parecer o substitutivo número 1 conclusão em face do expulso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 735 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescento parágrafo único artigo 76 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo 76 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único fica vedada a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas acessíveis aos presos devendo ser providenciado o corte do fornecimento de energia elétrica aquelas já instaladas antes da publicação desta lei artigo 2 dessa lei entra em vigor na data de sua publicação senhor presidente só fazendo alguns comentários adicionais o parecer já é esse gostaria de parabenizar o colega Bruno Engler por ter apresentado uma solução extremamente criativa por um problema muito muito grave que é a existência de meios à disposição dos detentos dos presos para que façam uso principalmente de telefones celulares que são utilizados para fazer comunicação em quadrilhas em organizações criminosas e também muitas vezes para a prática de novos crimes aplicar golpes na população famoso golpe do falso sequestro inclusive e foi uma solução extremamente criativa porque na dificuldade que é fazer o controle da entrada desses aparelhos nos presídios e diante de toda a criatividade que os detentos têm diversas vezes ele simplesmente tira a energia necessária para que esses aparelhos funcionem uma solução bastante criativa que a gente apenas modificou para suprimir custos e fazer com que não fosse necessário a questão da estimativa de impacto eventualmente a gente poderia estar diante de uma necessidade estimativa de impacto se fosse tapar todas as tomadas mas cortar o fornecimento de energia simplesmente virar uma chavinha de disjuntor e isso tem um custo que seja tendente a zero digamos assim mas parabeniza a iniciativa acho extremamente criativa e com uma solução aparentemente simples resolve um problema de alta complexidade achei brilhante a iniciativa muito bem vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado autor do projeto quero primeiro agradecer o relator pelo parecer favorável e pedir o apoio dos pares nesse projeto é um projeto que visa um projeto muito simples como o relator colocou mas que visa resolver um problema grave na nossa sociedade que é a situação de facções criminosas comandadas de dentro dos presídios através do telefone celular e também como foi colocado aqui a prática de outros crimes como golpes pessoas mais vulneráveis que acabam caindo nisso e dando dinheiro para essas pessoas e ficando numa situação muito difícil é matéria de direito penitenciário é competência nossa aqui do estado como o relator bem colocou não há vício nenhum de constitucionalidade ou legalidade e eu acho que a gente consegue resolver o problema muito se tenta com bloqueadores de sinal outras coisas que prejudicam a população em volta não tem a mesma eficiência e sem a tomada para carregar o celular o pessoal vai precisar ficar levando o celular por semana acho que fica mais difícil muito bem continuo em discussão aproveito também para paramilizar o autor do projeto o relator pela feliz iniciativa vamos colocar em votação senhora deputada os senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 787 deputado noraldino júnior que altera o artigo 14 do inciso 5º da lei 21 972 de 21 de janeiro de 2016 relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência está habilitado estou senhor presidente obrigado com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 787 de 2019 de autoria do deputado noraldino júnior a proposição e análise altera o artigo 14 inciso 5 da lei número 21 972 de 21 de janeiro de 2016 que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente recursos hídricos cisema e da outras providências sinteticamente em sua justificação informa o autor que o estado de minas gerais o tribunal de justiça de minas gerais e o ministério público de minas gerais firmaram termo de cooperação técnica número 1 de 2018 para o estabelecimento de procedimentos comuns e integrados que viabilizem a resolução consensual de processos e de conflitos socioambientais relacionados às condutas descritas naqueles altos de infrações ambientais tendo em vista que nos termos da constituição da república as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeito aos infratores as sanções penais e administrativas além da obrigação de reparação dos danos causados ademais nos termos atuais do inciso 5 do artigo 14 da lei 21.972 de 2016 os acordos que visem a conversão de multa em execução de medidas de interesse de proteção ambiental devem ser homologadas pelo conselho estadual de política ambiental COPAM em seu entendimento a submissão de todas as propostas de resolução consensual de processos e conflitos socioambientais ao COPAM inviabilizaria a implementação do programa ante a sua complexidade bem como a necessidade de participação do Estado do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Minas Gerais daí porque o artigo 1º da proposta visa conferir ao inciso 5 do artigo 14 da referida lei a seguinte redação artigo 14 inciso 5 propor diretrizes para a celebração de acordos que visem a conversão de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental nos termos da legislação vigente para fins de comparação segue o conteúdo do inciso 5 do artigo 14 da citada lei atualmente em vigor o conselho estadual de política ambiental COPAM tem por finalidade homologar acordos que visem a conversão de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental nos termos da legislação vigente ou seja a gente estaria diante de uma alteração de homologação de acordos para a proposição de diretrizes para a celebração de acordos ademais dispõe o parágrafo único do mesmo artigo 14 que em caso de urgência ou excepcional interesse público o governador poderá avocar as competências de que trata esse artigo sem prejuízo de seu regular exercício pelo COPAM pela leitura do parágrafo único do artigo 14 acima citado pode o governador avocar qualquer competência do conselho em caso de urgência com efeito a preocupação do autor da proposta já estaria em certa medida atendida sem que seja necessário alterar a atuação do COPAM a formalização e consequente implementação do termo de cooperação técnica número 1 de 2018 que visa estabelecer procedimentos comuns integrados para resolução consensual de processos de conflitos socioambientais relacionados às condutas descritas em autos de infrações ambientais ou outros termos e acordos similares que redundem na conversão de penalidades pecuniárias e medidas diversas já se podem operar havendo urgência sem que se ouça o COPAM basta que o governador chame para si a competência para homologar tais acordos não obstante por se tratar de questão de punho meritório a ser debatida com mais profundidade nas comissões competentes não se encontra um argumento jurídico para invalidar a pretensão do autor da proposta no que tange ao seu conteúdo não há que se falar em vista de iniciativa do artigo 66 da constituição do estado uma vez que a proposta visa efetuar singela alteração em uma das várias competências do COPAM sem alterar a sua estruturação fundamental destaque-se por fim que alterada a competência do COPAM a fim de que se limite a fixar diretrizes a celebração de acordos para conversão de penalidade pecuniária em outras medidas ficará restrita ao âmbito dos demais órgãos ambientais competentes nos termos da legislação estadual atualmente vigente ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 787-2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação a senhora deputada e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer vamos chamar o projeto 801 do deputado Braulio Brás obriga o DR a fiscalizar todas as ondulações transversais do estado que deverão seguir os padrões estabelecidos pela resolução 600 de 2016 sou relator da matéria e passo a emitir o parecer o artigo primeiro do projeto prevê que o departamento de edificações do estado de rodagem deverá fiscalizar todas as ondulações transversais do estado as quais segundo o artigo segundo deverão estar de acordo com o estabelecido na resolução 600 de 2016 do conselho nacional de trânsito e contran por fim o artigo terceiro da proposta estabelece a necessidade de adequações das ondulações transversais que não estiverem de acordo com a mencionada resolução de acordo com a justificação que acompanha o projeto os quebra-molas são mecanismos usados para redução de velocidade de veículos automotores em estradas rodovias e perímetros urbanos para instalação desses redutores físicos devem ser realizados estudos técnicos de engenharia de tráfego os quais têm evidenciado riscos de acidente o fator determinante para instalação portanto é o excesso de velocidade no local e ressalta-se que outra alternativa devem também ser estudadas o autor da proposta salienta nas suas manifestações e adequações à forma do CONTRAN que devam ser realizadas rotineiramente uma vez que exigência de ondulações transversais fora do padrão tende a causar acidentes em vez de diminuí-los assim sendo as ações de fiscalização trariam mais segurança à população a resolução do CONTRAN número 600 estabelece os padrões e critérios para instalação da ondulação o artigo segundo da resolução prevê a implantação de ondulações transversais em vias públicas que dependerá de autorização expressa de autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via nos termos do artigo 21 do código de trânsito compete os órgãos entidades executivos rodoviários da união dos estados distritos federal e dos municípios no âmbito no seu âmbito cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito portanto não cabe não cabe no estado editar regras relativas à manutenção em vias públicas no entanto a mencionada regra também inscrita em ato infralegal está redigido em termos genéricos que possa dar dúvidas imperativas com efeito a edição da lei sobre o tema desse propósito determina e especifica que a referida atribuição não deixa dúvidas que é obrigação do DR a realizar adequação das ondulações transversais para isso julgamos conveniente apresentar o substitutivo número 1 que ora passo a redigir fica acrescentado no parágrafo terceiro da lei 11.403 de 21 de janeiro de 94 o seguinte inciso adequar ondulações transversais de trechos de rodovias da administração do estado os padrões e critérios estabelecidos pelo conselho estadual de trânsito assim sendo estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto este é o nosso parecer salvo o melhor juízo vamos colocar em discussão vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora vem votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o projeto 873 de autoria do deputado Romeu Zema vamos retirar de pauta por falta de ausência de pressupostos regimentais sou relator da matéria vamos chamar o projeto agora 905 estabelece diretrizes para investimentos em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas sendo autor ilustre vice-presidente deputado Zé Reis e relator deputado Bruno Eng a quem consultamos está habilitado emitir o parecer estou habilitado senhor presidente uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Zé Reis a proposta em epígrafe estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no estado o cerne da proposição conforme consta de seu artigo segundo é a destinação de 50% das receitas obtidas com outorga de cada concessão rodoviária para obras de infraestrutura na região onde se localiza a rodovia concedida outro aspecto da proposta possivelmente fruto da experiência do autor como prefeito é a previsão de realização de audiências públicas nas regiões afetadas pela concessão de rodovias para priorização dos investimentos a serem realizados o autor na justificativa do projeto sustenta que a iniciativa visa garantir que o investimento pago pelo cidadão de uma região seja aplicado em seu benefício em ações e obras que possam mudar sua realidade e trazer desenvolvimento local gerando empregos renda e melhorando o acesso em locais em que o investimento público ou privado em infraestrutura seria preterido por muitas décadas o projeto de lei visa estabelecer diretrizes para aplicação da receita corrente patrimonial do estado pela outorga de concessões rodoviárias de fato em virtude da situação fiscal do estado é razoável que os governos busquem financiar parte dos investimentos em rodovias de menor volume de tráfego com receitas oriundas da concessão de rodovias com maior volume de tráfego esse contexto revela que é oportuno o debate sobre destinação da receita com outorga de concessões rodoviárias no que concerne essa comissão interessa-nos o respeito às balizas constitucionais para que tal debate prossiga nessa casa assim dois temas se destacam a impossibilidade de vinculação de receitas e a espécie legislativa que deve ser adotada a constituição federal acolhe o princípio da não afetação de receitas em seu artigo 167 inciso 4 o qual veda a destinação da receita de impostos a órgão fundo ou despesa ressalvada das vinculações excepcionais da própria constituição a finalidade desse princípio é garantir flexibilidade na gestão do caixa do setor público possibilitando que os recursos sejam destinados de forma mais eficiente outra questão é a presença de quantitativos muito concretos para a alocação de receitas correntes em projetos de lei de iniciativa parlamentar portanto a proposta como está expressa no projeto de lei em análise deveria ser discutida no contexto da legislação orçamentária esse tipo de legislação é mais adequado para definições concretas sobre prioridades alocativas pois suas leis tem um caráter periódico e dispõe efetivamente sobre programas as receitas e as despesas do Estado para contornar essas dificuldades apresentamos na conclusão desse parecer um substitutivo no qual buscamos manter as ideias principais contidas no projeto original em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 905 de 2019 na forma do substitutivo 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo acrescenta artigo a lei 12.219 de 1º de julho de 96 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona e dá outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado a lei 12.219 de 1º de julho de 96 seguinte artigo 9º a na destinação dos recursos aferidos pelo Estado com a outorga de concessão rodoviária serão observadas as seguintes diretrizes priorização da aplicação dos recursos em obras rodoviárias na região onde se situar a rodovia concedida realização de audiência pública na região onde se situar a rodovia concedida para divulgação e discussão do plano de investimento dos recursos oriundos da outorga rodoviária parágrafo 1º a destinação dos recursos a que se refere o capítulo será especificada para cada rodovia concedida na lei orçamentária do exercício parágrafo 2º será realizada no mínimo uma audiência pública para que se repere o inciso segundo do caput a cada ciclo do plano plurianual de ação governamental artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o autor do projeto deputado Zé Reis presidente nessa oportunidade de mais colegas e aqui cumprimentar mais um sertanejo presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta que nos honra em ladear mas eu queria mesmo só parabenizar o relatório do nosso deputado Bruno Engle que muito sabiamente fez o substitutivo muito bem colocado e da importância do projeto do estabelecimento da nossa infraestrutura em todo o estado de Minas Gerais sabemos que é uma realidade das concessões e sabemos do futuro nos guarda da importância de novas concessões da importância de novas PPPs da importância das PPIs do governo federal que está acontecendo mas nada melhor do que fazer justiça de cada região que tem os seus impactos pelo seu pedágio que tem as suas peculiaridades dos seus produtos que chegará na feira que chegará na casa do cidadão mais caro ou mais barato e nada melhor do que cada região fazer os seus devidos encaminhamentos dos seus ônus e nada melhor dos seus bônus dos seus investimentos haja vista que nós já temos assistido ao longo da história concessões acontecendo concessões acontecidas os investimentos vindos para o cofre único e esse recurso no cofre único muitas vezes no anseio do estado querer resolver outras questões esse recurso que veio de uma região ser aplicado em outra região então nada melhor de uma forma sublime darmos essa contribuição ao estado de minas gerais darmos essa contribuição as potencialidades de cada região então deixo aqui mais uma vez meus parabéns ao nosso querido deputado bruno engle e da mesma forma deixando o pedido aos demais pares aos demais parlamentares que possamos contribuir que possamos votar favoravelmente a essa ao projeto de lei número 905 de autoria de quem vos fala de tão importante para o nosso estado de minas gerais por ora muito obrigado muito obrigado a vossa excelência essa presidência gostaria também de registrar a presença do milho deputado carlos pimenta presidente da comissão de saúde a quem passamos a palavra também neste momento para discutir muito obrigado presidente primeiro quero cumprimentar o deputado Zé Reis pela proposta de dar as diretrizes pelo menos mínimas a essa questão da concessão de estradas em minas gerais cumprimentar o bruno pelo seu parecer isso é muito importante é o primeiro passo que está sendo dado porque a questão da das privatizações das concessões aqui em minas gerais meu caro bruno meu caro Zé Reis virou um pandemônio é uma caixa preta que ninguém consegue abrir ninguém sabe pelo menos até hoje como foram feitas essas concessões nós estamos vendo aí as empresas desrespeitando as concessões o governo do estado ele estabelece a lei do silêncio porque ninguém dá informação como acontece tudo isso e depois que acontece ninguém sabe quanto que o estado arrecada para onde vai o dinheiro quanto é o dinheiro não é repassado aos municípios em forma de ISS e por fim nós estamos vendo aí um desrespeito muito grande das empresas que ganham as concessões que ganham os processos licitatórios semana passada a via 40 que é responsável pela privatização pelos postos de pedágio de toda a rodovia que vai de Brasília até a juiz de fora ela pediu para que se fizesse a relicitação da empresa porque eles não estavam dando conta ora uma empresa uma rodovia que passam milhares de carros por mês por dia chega a passar por dia lá Dalmo em torno de 40 mil veículos nesse trecho de Belo Horizonte até em direção ao juiz de fora 40 mil veículos caminhões pesados do transporte de minério e eles venceram o prazo que eles tinham de estabelecer a arrecadação dos pedágios e ia começar agora a obrigatoriedade de investimentos de fazer duplicações ali perto de Congonhas aquilo ali é um horror você passar ali perto de Congonhas as pontes estreitas vem aquelas carretas que vão se funilando e na ponte passa mal uma carreta para ir outra carreta para voltar e são pistas que não são duplicadas foi feito um acostamento largo e quando chega ali perto de Congonhas vira um terrível passando ali para o Congonhas e eles tinham que começar agora a fazer duplicação de pontes construção de pontes e estão pedindo agora para poder fazer a relicitação porque eles não estão dando conta estão entregando de volta ao governo federal olha bem isso aqui em Minas Gerais a Eco 135 lá do Norte de Minas eu estava ontem no DR e tirei fotografias eu estava passando voltando para o Monte Esclado de carro no domingo às 15 horas e aquela serra de Bocaiúva quem conhece ali a região tinha uma fila de mais de um quilômetro de carretas e eu gastei 52 minutos para poder passar na Eco lá no posto de pedágio porque das três gabinas que tinham lá só tinha uma funcionando está aqui não registrado meu celular entreguei lá no DR e parei no meu carro e pedi exigir que se abrisse as cancelas porque que as horas estão fechadas não tem essa informação não porque que não tem ninguém só tem você trabalhando eu não tenho autoridade para dar essa informação e está previsto no contrato quando você tem lá um volume de carro se tiver a cancela fechada eles são obrigados a abrir a cancela e apresentei um documento agora um ofício na comissão de transporte pedindo informações em todas as rodovias pedagiadas de Minas Gerais que são de concessão do Estado para saber quanto que arrecadam quantos carros passam qual o volume arrecadado quanto é repassado para o Estado e quanto é repassado para o município sabe que quanto tempo tem que esse requerimento foi apresentado tem 60 dias e até hoje eu não tenho nem notícia você vai você vai na comissão de transporte não recebemos nenhuma comunicação não você liga para o diretor geral do DR não deputado nós não podemos dar essa informação olha que não pode como para que serve a Assembleia Legislativa eu fiz questão de vir que hoje não tem nenhum projeto meu em pauta fiz questão de vir hoje aqui presidente é para que essa comissão ela exija essas informações não é não é não é não é admissível não é racional não é uma empresa que fica sete anos cobrando pedágio e quando eles começam a ser obrigados a investir eles pedem o relicitação aqui no Brasil já tem isso já tem a desaposentação o cara aposenta depois arrepende esquece ser desaposentado para aposentar de novo e agora eles inventaram isso relicitação é um período de 30 anos que é previsto na licitação e quando eles querem são obrigados a começar a apresentar as obras construir as obras que até agora só furtaram cadê a televisão pode filmar aqui furtaram roubaram o dinheiro do povo agora eles pedem a relicitação são empresas inidôneas são empresas picaretas e são empresas que vieram para explorar o dinheiro do contribuinte e é necessário estou fazendo da denúncia aqui na comissão de fiscalização para que essa comissão também faça um pedido e se for possível presidente eu apresento o requerimento depois eu formalizo esse requerimento pedindo explicações tem ali aquela que vai para o oeste de Minas que é a nascente das Gerais outra empresa bandida que rouba o dinheiro do povo não constrói tem 25 anos que eles eram para construir as obras e estão lá do mesmo jeito a MG 50 a MG 50 e agora veio essa empresa essa empresa que liga e Brasília até Juiz de Fora havia 40 pediram pediram pinico como dizem na região nossa estão pedindo agora a relicitação inventaram a relicitação e nós não podemos concordar não Zé eu tenho um projeto aqui que foi apresentado há oito anos atrás estabelecendo regras para que se possa fazer concessões as empresas a estrada tem que ter no mínimo a segunda pista áreas duplicadas não tem o resgate não tem telefone naquela época tinha até telefone de 10 em 10 quilômetros não precisa mais você pega o celular mas naquela época tinha até previa até a telefonia de 10 em 10 quilômetros tem oito anos que esse projeto meu está na pauta vai se juntar o seu projeto com o meu projeto Zé Reis nós vamos pelo menos estabelecer critérios mínimos porque os critérios que tem aqui são critérios internos da secretaria de obra com as empresas que ganham a licitação ninguém sabe de nada são convênios que foram feitos principalmente pelo governo passado aqueles convênios que faz na calada da noite para roubar o povo o Pimentel parece que ele achava que não ia perder as eleições perderam as eleições e agora está essa batata quente viu Guilherme na mão do governo Zema então peço ao senhor que é um paladino da moralidade dessa casa que zela muito pelas coisas certas para que fosse a secretaria de transporte trazer essas informações para cá a prefeitura de Moscá não recebe não recebe ISS de Bocaiúva não recebe Buenópolis todas as prefeituras as mais das 135 então ninguém sabe é uma e agora está acontecendo isso as cabines que tinham que obrigar a ficar abertas está aqui no meu telefone vou mandar para o senhor para o senhor poder ver isso aqui elas deixam só uma cabine e fez aquela fila de caminhões eu gastei 52 minutos no momento que eu parei até passei a cancela dá uma raiva e o povo não tem coisa mais odiosa é odiosa no mundo do que você estar no seu carro sabendo que você vai pagar 7,20 de pedaço lá na frente que é um roubo e você ficar uma hora porque duas gabines não estavam funcionando estavam funcionando sem parar e uma gabine só e eles não cumpriram o que determina a lei que eles assinaram que nesse caso tem que abrir as cabines abrir a cancela para dar vazão ao fluxo de veículos lá na nossa região então parabéns Zé Reis parabéns Bruno e eu vim aqui hoje para engrossar esse time aí de pessoas destemidas independentes e corajosas para a gente abrir essa caixa preta fedorenta dessas empresas que ganham as licitações e não cumprem as suas obrigações muito obrigado a intervenção de vossa excelência vamos colocar continuar em discussão deputado Guilherme para discutir senhor presidente eu agradeço pelo uso da palavra acho importante fazer alguns esclarecimentos aqui e também colocar uma opinião para reflexão para debate deputado Carlos essa mencionada caixa preta em que pese essas concessões essas concorrências e os contratos não terem sido firmados na atual gestão o governo Zema ainda não realizou nenhuma concessão pretende realizar sete mas ainda não realizou nenhuma todas as concessões mineiras elas têm os seus contratos os seus termos disponibilizados na internet depois então assim a gente consegue de certa maneira ter acesso a essas questões e consultar e eventualmente verificar cada um dos contratos sobre a via 040 que foi muito mencionado pelo senhor de fato ali foi uma péssima escolha de modalidade licitatória realizada pelo governo da ex-presidente de Morcef optou-se ali pela concessão pelo modelo de menor tarifa e esse modelo faz com que as empresas briguem para ficar basicamente só no osso ali raspa tudo que é possível raspar e fica no osso e isso faz com que seja muito difícil para elas cumprirem cronogramas de investimento e uma vez não cumpridos esses cronogramas fica difícil também puni-las depois então foi um modelo licitatório que a meu ver teve um viés populista e que não resolveu um problema e é por essa razão que o modelo licitatório adotado no estado de Minas Gerais é diferente e o que o governador pretende adotar nas sete concessões que fará é diferente ao invés de fazer um modelo licitatório em que a gente coloca os concorrentes brigando exclusivamente para falar quem cobra menos independente de conseguir ou não realizar as obras necessárias a gente vai optar pelo modelo de maior outorga em que há um compromisso de celebração de obras há um compromisso de melhorias há um compromisso de conservação da via e há também um pagamento de valor a ser destinado para o Funtrans o senhor mencionou da questão de uma ausência de transparência de para onde vai esse dinheiro todo o dinheiro das outorgas ele vai para um fundo que é vinculado a obras de expansão e manutenção da malha rodoviária do estado que é o chamado Funtrans então o valor dos pedágios ele vai para o cofre da concessionária e através do cofre da concessionária ele serve para o pagamento de impostos dentre os quais o ISS o ISS que é devido portanto pela concessionária para os municípios ele não passa pelo cofre do estado ele vai diretamente para os municípios então se está havendo um problema no pagamento não é algo que caiba ao estado intervir porque não é um imposto de competência estadual e esse imposto não circula pela conta do estado ele é pago diretamente para os municípios caberia aos municípios eventualmente lavrarem autos de infração contra a concessionária promover execuções fiscais contra a concessionária mas não demandariam uma ação do próprio estado os municípios teriam que agir nesse sentido mas especificamente quanto ao dinheiro das outorgas é que eu acho que é importante a gente debater também o projeto ele busca vincular a outorga pelo menos 50% a investimentos na própria região em que essa concessão acontece isso não é uma matéria constitucional constitucionalmente a meu ver estaria ok o substitutivo perfeito mas é uma questão que eu acho que vale a reflexão e aproveitando que a gente aqui entrou um pouco nesse debate que arranha o mérito é que as concessões elas são feitas em rodovias que são economicamente viáveis para a gente atrair competidores privados para investirem nessas rodovias elas têm que ser economicamente viáveis então elas são normalmente regiões onde há maior tráfego onde são regiões normalmente mais ricas onde circula mais economia e a gente determinar que o dinheiro dessas regiões que já são mais ricas fique nessas regiões mais ricas significa que ele vai deixar de estar disponível para as regiões mais pobres do estado então as próximas sete concessões serão em trechos onde o estado já é mais desenvolvido serão em trechos do triângulo do sul de minas aqui da região metropolitana porque são as regiões economicamente viáveis e a ideia é pegar o dinheiro das outorgas para que a gente possa promover investimentos em regiões que são mais carentes do estado para que a gente possa por exemplo fazer a manutenção de um trecho entre racha dos machados e porteirinha que de outra maneira não vai ter investimento privado mas que é importante de estar conectado o trecho economicamente viável concedido etc essa iniciativa privada já está cuidando mas se a gente vincular a receita das outorgas para essas regiões a gente vai estar subtraindo recursos de regiões mais carentes do estado e me parece que é mais interessante a gente dar a flexibilidade dos recursos do Funtrans para serem aplicados onde for mais prioritário ao invés de a gente vincular em regiões que bem imaginemos que nos primeiros dois, três, cinco anos da concessão a gente tenha obras a realizar no entorno da rodovia pedagiada passado um tempo essas rodovias podem já estar todas asfaltadas pavimentadas com terceira pista eventualmente com pontes com viadutos com trincheiras e a gente continuar numa situação de estradas de terra espalhadas em outras regiões do estado que não são localizadas em regiões ricas o suficiente para atrair concessões rodoviárias então em que pese muito bem intencionado me parece que mirando na 135 e na região que liga Belo Horizonte a Montes Claros especialmente ali digamos assim na porteira do norte que é Montes Claros a gente mirando no desejo de manter esses recursos da concessão da 135 nessa região a gente pode com esse intento subtrair os recursos de BH Sete Lagoas Triângulo Mineiro Sul de Minas todas essas regiões que vão participar das próximas concessões a gente pode subtrair os recursos dessas regiões lá do norte e deixar o norte ter que viver só com seus próprios meios sendo que a gente sabe que lá é uma região que precisa de suporte de apoio de todo o Estado me parece que o problema atual que é o recurso da 135 não está sendo 100% destinado para o próprio entorno da 135 tentar resolvê-lo dessa maneira pode acabar gerando para a própria região região mais carente do Estado um problema futuro que é não conseguir acessar as concessões e as outorgas que serão feitas nas sete regiões certamente mais ricas nos próximos anos o presidente o senhor me permite para a vossa excelência bom eu queria primeiro Guilherme é é importante que a gente tenha uma discussão bem aprofundada disso aí porque se você pegar o pedágio que se cobra na Fernão Dias de Belo Horizonte até São Paulo onde o Dalmo passa praticamente toda semana são trechos longos geralmente acima de 50 quilômetros 60 quilômetros e a tarifa lá é 2 reais e 40 centavos 2 reais e 40 centavos e você está vendo intervenções nessa rodovia praticamente quase todos os dias é recapiando uma pista uma estrada muito bem conservada a parada toda a grama toda parada as placas de sinalizações agora essa da 0,40 também não tem nada a ver é uma estão cobrando 5,40 3 reais a mais do que a Fernão Dias e já estão pedindo a relicitação então você vê que são dois parâmetros totalmente diferentes não sei o que aconteceu mas o estado tem que tem que se organizar para isso para uma fiscalização mais vigorosa dessas oito concessões que o senhor está falando duas vão ser lá no norte uma é a 251 uma 251 que já estão preparando eles estão querendo fazer a mesma coisa que fizeram com a 135 o senhor Pimentel foi lá e conseguiu passar uma BR a 135 que era uma BR num mês passou para para a concessão do estado e no outro mês já começou a a fazer as reuniões internas para fazer o pedagamento dessa estrada a 251 vai acontecer a mesma coisa eu já tive essa informação e a outra é a 365 que é de Montes Claros ao Triângulo Mineiro uma estrada que custou um bilhão e oitocentos do governo federal prontinha mas é uma estrada que não tem ainda terceira pista não tem duplicação então duas são importantes eu também entendo de que tem que ser estradas rentáveis rentáveis agora não pode Guilherme é fazer o que estão fazendo você pegar uma 135 uma aplicação de recursos mínimas é rei conhece não fizeram nada na estrada e já começaram com a cobrança de 7 reais e 40 7 reais e 40 centavos e totalmente inacessível a fiscalização você entra no portal da transparência você não sabe quando tem um fundo trans não meu irmão isso aí é uma caixa preta que está ali dentro que ninguém nunca abriu eu espero que abra agora da mesma coisa o fundo de manutenção do meio ambiente ninguém sabe o que é quanto tem esse dinheiro não e são multas arrecadadas de fiscalização de multas essas coisas todas então o que nós estamos querendo é saber isso não tenho dúvida nenhuma de que se o governador Zema fizer o seu plano de concessões abrir para privatização dessas estradas colocar um preço razoável razoável aí vem a questão da razoabilidade porque o que foi feito lá na região não foi nada razoável não a 381 2 reais e 20 centavos e a 135 7 reais e 40 centavos sem fazer nada você vai daqui de Belo Horizonte a São Paulo numa estrada duplicada você vai daqui a Montes Claros porque é uma estrada que não foi duplicada não investiram nem na terceira pista as únicas obras que foram feitas foram os postos de pedágio mais nada mais nada e o dinheiro que é arrecadado lá não é pouca coisa não são milhões e milhões parte vai para o estado que deve ser para compor o Funtrans e nós temos as intervenções Norte de Minas não tem nenhuma cidade que não tenha via de acesso asfaltada que foi através do processo do próprio município e já são 12 anos 12 anos elas estão precisando de manutenção então o que nós estamos querendo é que esse dinheiro que é arrecadado lá vai para a manutenção do próprio município não tem nenhum problema pagar agora desde que seja a tarifa justa e você passar em estradas bem fiscalizadas e bem mantidas pelas empresas senão eu estou alertando vai acontecer com a via 40 com a via com a 040 você balança a cabeça aqui mas ninguém sabe não é com toda certeza que o governo o governo Zema termina daqui a 3 anos e lei mas é que o modelo de concessão vai ser diferente então a via 040 é um caso a parte que não se repetirá é um erro do governo federal é importante ressaltar que não tem absolutamente nada a ver com o Estado mas é um modelo de concessão que não se repetirá é um modelo que não dá bons resultados não tem nada a ver com o Estado mas tem tudo a ver com o povo do Estado que para as concessões mas assim é que não está ao nosso alcance mexer na forma como é a licitação da 040 porque é uma rodovia federal nós entramos na justiça Guilherme o ano passado a bancada a bancada de oposição nós entramos na justiça perdemos aqui no Tribunal de Justiça posso concluir? pode obrigado sobre o valor da concessão vai ser algo como 11 a 13 centavos por quilômetro isso foi já apresentado pelo secretário Marco Aurélio que esteve aqui na Assembleia já deixou essa informação para todos nós durante a Assembleia Fiscaliza o valor da concessão dos sete trechos que Minas Gerais está fazendo vai girar entre 11 e 13 centavos por quilômetro o que está abaixo da média nacional mas está acima desse valor da 381 desse ano para São Paulo por razões peculiaríssimas da 381 que era uma estrada que já era basicamente em boa medida duplicada e que tem um trânsito absurdo comparado com qualquer outra rodovia de Minas Gerais o tráfego que ali passa é incomparável com qualquer outra rodovia mas de toda maneira 11 a 13 centavos do que está abaixo da média nacional de concessões rodoviárias vai ser o valor que vai ser cobrado aqui em Minas Gerais nessas concessões dentro desse valor que vai ser pré-definido pelo Estado os interessados em participar da licitação vão competir entre si dentro de um cronograma de obras se comprometendo a um cronograma de obras quem que paga a maior outorga ao Estado ou seja quem que consegue fazer a obra mais barata dentro do prazo combinado para que sobre recursos para fazer o pagamento da outorga ao Estado agora sobre o cronograma de obras é importante a gente ressaltar uma coisa que é a data da receita ou da despesa impacta muito no fluxo financeiro então o desejável pela população ou pelo menos o que a população naturalmente tem como intuitivo é que primeiro duplica depois me cobra pedágio isso significa que todo investimento é feito antes que haja qualquer receita e esse investimento realizado antecipadamente ele gera um custo de oportunidade que vai encarecer o pedágio mais a frente para que haja equilíbrio econômico financeiro no contrato então quando a gente traz a receita ou seja a cobrança do pedágio para o mesmo momento do início da concessão permitindo a concessionária ter receita ao mesmo tempo em que ela vai começar a ter despesa ou seja o pedágio antes do término das obras a gente consegue baratear o pedágio de maneira muito substancial então é um equilíbrio que se busca fazer para que a gente consiga fazer o volume de obras desejado para que a gente consiga deixar estradas o maior trecho possível seguro da maneira que a população precisa com boas obras de qualidade e ainda assim com o preço de pedágio que seja acessível é importante que as obras tenham início logo que começa a concessão é importante que o valor do pedágio tenha início assim que começa a concessão ao invés de postergar a cobrança e portanto jogar esse valor muito para o alto só para dar um exemplo muito claro ou seja imaginemos que um milhão de reais hoje valem muito mais do que certamente valerão um milhão de reais daqui 20 anos um milhão de reais 20 anos atrás trazidos para valores presentes certamente uma fortuna muito maior do que esses um milhão faz muita diferença o momento em que o desembolso acontece e o momento em que a receita acontece por essa razão para que a gente possa buscar um valor de pedágio que seja acessível para a população é importante que a cobrança comece ao mesmo tempo em que inicia a concessão e inicia o compromisso de realização de obras e as obras também sim ao mesmo tempo o problema é esse muito obrigado vossa excelência deputado Zé Reis agradeço as ponderações do nosso deputado Guilherme da mesma forma o deputado Carlos Pimenta e compreendo deputado Guilherme a preocupação das regiões que tem uma condição financeira muito melhor do que o Norte de Minas e o espírito de fazer fluir o desenvolvimento do Norte de Minas com o recurso da concessão de uma rodovia do Triângulo ou da Zona da Mata até para atender a premissa constitucional do trato de tratar desigualmente os desiguais entretanto nós o Norte de Minas temos nos últimos anos levado a pecha dos coitadinhos dos mais fracos dos mais pobres para ser tratado com o Mimo e infelizmente a realidade não aconteceu e o caso nosso é tão agudo é tão grave que no apagar das luzes do ano de 2018 em uma canetada do DENIT arrancaram de nós uma BR o traçado de uma BR a BR 030 que entra no estado de Minas Gerais no traçado antigo no município de Juvenilha interligando Montalvânia Chapada Gaúcha e a Brasília levando para o estado da Bahia ou seja até o que nós tínhamos está levado para outro estado tamanho a gravidade e se nós conseguirmos fazer um traçado onde o norte de Minas onde cada região seja organizada e dando a ela a condição da sua potencialidade não será necessário de forma alguma essa migração dos recursos de outras regiões para uma outra região no argumento desse fomento tenho certeza absoluta e isso inclusive em um trato com o secretário Marco Aurélio Vasselos nesse desejo de dar a devida oportunidade para dentro da potencialidade de cada região me dar o que é meu que me farei dessa oportunidade do que é meu a geração de riqueza a geração de renda e as nossas potencialidades transformará a nossa região sendo sim que a concessão do recurso da zona da mata seja aplicada na sua zona na região da zona da mata da mesma forma do triângulo e sucessivamente e por isso eu reitero o pedido de oportunidade do projeto de 905 encambado aqui por Carlos Pimenta presente com toda a bancada do norte da importância de nos dar pois vendo no caso concreto inclusive da 135 quando nós argumentávamos os valores fora da realidade do norte de Minas de 7 reais e tanto a gravidade presidente Dalmo é tão grande que uma carreta que paga 6 mil reais de parcela por mês de financiamento ela está pagando hoje em torno de 8 ou 9 mil reais de pedágio ou seja e na programação que o estado de Minas Gerais está não é questão do governo cruzema é o momento que nós estamos vivendo é o momento atual que nós estamos passando é a transição que o Brasil a federação está passando com certeza sem sombra de dúvidas essas concessões se os seus recursos não serem aplicados nas suas regiões nós ficaremos e levaremos muito mais tempo para competir de igual para igual com qualquer parte do Brasil uma região como disse de grandes potencialidades como lá está nós temos acesso ao porto via linha férrea no porto seco em Pirapora ao porto no Espírito Santo e nós estamos a menos de 700 quilômetros do porto de Ilhéus ou seja nós temos condições de exportar para o mundo de forma muito mais rápida muito mais competitiva tendo acesso a umas poucas regiões que tem acesso de uma forma econômica a dois portos a nível Brasil podendo permitir escoar e importar de uma forma mais competitiva daí mais uma vez meu muito obrigado pela atenção e reitero o pedido de aprovação e de votação dos demais pares perfeitamente encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o parecer chamamos agora o projeto 951 do deputado Zé Reis que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica o relator deputado Charles Santos a quem passamos a palavra a vossa excelência senhor presidente estou apresentando aqui um requerimento a fim de que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade CEINFRA e ao departamento de edificações e estradas de rodagem minas gerais DR para informar esta casa sobre a existência de impacto financeiro advindo da implementação da medida contida no projeto bem como sobre a existência de convênio do estado com os municípios de Chapada Gaúcha e Montalvânia para a melhoria e conservação do referido trecho rodoviário e também sobre a possibilidade de se incluir o trecho rodoviário em questão do sistema rodoviário estadual e no escopo do programa Mais Asfaltos que tem como objetivo recapiar e pavimentar vias urbanas rodovias municipais ou rodovias estaduais nos territórios dos municípios Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado segunda fase discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário a presidência retira de pautas projetos 5.377 5.503 por ausência de pressupostos regimentais agora vamos chamar o projeto 5.334 de autoria do deputado Vanderlei Miranda declaro de utilidade pública associação de amigos do hospital São Caetano com sede no município de Brasópolis sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte o projeto de lei 5.334 tem por finalidade declarar utilidade pública associação de amigos do hospital São Caetano os requisitos para que associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão enunciados pela lei federal 12.972 de 1999 por outro lado examinando a documentação aqui apresentada opino pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 5.334 este é o nosso parecer salvo melhor juízo vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputadas senhores e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado chamaremos o projeto de autoria do deputado Lafayette de Andarada 5.437 que declara de utilidade pública associação comunitária bairro Dona Zilda no município de Ressaquinha sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer estou manifestando também que os requisitos das associações e fundações constituídas estão aparadas pela lei 12.978 de 1999 a documentação apresentada pelo autor requerente encontra-se em ordem devidamente acostado no artigo 28 do qual consta da referida referida o projeto estamos emitindo parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda que estamos sugerindo que passa a se manter emenda número 1 substitua-se a emenda no artigo primeiro a expressão bairro Dona Zilda pela expressão bairro Dona Zilda este é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamaremos o projeto 856 do deputado Antônio Carlos Arantes que declara de utilidade pública a corporação musical sagrado coração de Jesus no município de Caxambu relator deputado Zé Reis a quem passamos a palavra a vossa excelência para emitir o parecer muito obrigado senhor presidente projeto de lei de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes de número 856 de 2019 que tem por finalidade declara de utilidade pública a corporação musical sagrado coração de Jesus com sede no município de Caxambu os requisitos para que as associações e fundações constituídas do estado de Minas Gerais sejam declarados de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro da lei 12.972 pelo exame da documentação que instruiu o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo sendo assim concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 856 de 2019 na forma apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontra aprovado projeto de lei 871 do deputado Duarte Bechir declara de utilidade pública o Instituto Machadense de Artes Cênicas e Ciências com sede no município de Machado relator deputado Zé Reis para emitir o seu parecer na qualidade de relator senhor presidente do projeto de lei de autoria do deputado Duarte Bechir que visa declarar de utilidade pública o Instituto Machadense de Artes e Ciências e MAC com sede no município de Machado requer a vossa excelência nos termos do regimento interno que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite do presidente da entidade o seguinte 1 modificação do parágrafo único do artigo 41 e seu estatuto constitutivo a fim de vedar sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 2 artigo 1º da lei 12.972 2 a apresentação do novo atestado declarando expressamente que a entidade está funcionando há mais de um ano em atendimento ao inciso 2 da referida lei supracitada esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório agradeço vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 896 do deputado virgílio guimarães declara de utilidade pública associação de agricultores familiares no município de monte azul relator deputado zé reis com a palavra nos termos da regimento interna seu presidente artigo 301 requer a vossa excelência que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente a entidade novo atestado declarando seus dirigentes são pessoas idôneas em atendimento à lei 12.972 senhor presidente muito obrigado vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado a diligência vamos chamar o projeto 923 do deputado duarte bechir que declara de utilidade pública associação comunitária com sede município de medina relator deputado zé reis com a palavra para emitir seu parecer na qualidade de relator também senhor presidente invoco o artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao requerente o deputado duarte bechir para que solicite o presidente da entidade novo atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano e que seus dirigentes são pessoas idôneas nos termos da lei 12.972 de 1998 agradeço vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 972 do deputado Léo Portela declara utilidade pública associação da rádio comunitária no município de Uberlândia relator deputado Charles Santos com a palavra de autoria do deputado Léo Portela a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação da rádio comunitária dimensão ARCOD com sede no município de Uberlândia pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido expositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 972 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e deputados senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontra aprovado chamamos o projeto 974 deputado leninha declara de utilidade pública e situação comunitária no município São João da Ponte relator deputado Bruno Engel com a palavra para emitir o parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição da justiça o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 974 2019 de autoria do deputado leninha que visa declarar utilidade pública associação comunitária quilombola de vereda viana com sede do município de São João da Ponte requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a autora para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso primeiro do artigo primeiro da lei de 1972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações é adquirida com registro de identidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas o que se afere mediante apresentação de carimbo timbre no qual consta informações relativas ao assento registral da respectiva instituição muito obrigado a vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhora deputada deputado de acordo permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 976 do deputado Gustavo Santana de cara de utilidade pública de instituição comunitária desenvolvimento da região da Suíça com sede no município de Teófilo Tony relator deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada de pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 976 de 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação senhora deputada e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto de autoria do professor Creighton 1988 que declara de utilidade pública a associação dos produtores rurais e agricultores do município de Itutinga sou relator da matéria estou apresentando o requerimento também para que seja baixado ao presidente para que manifeste a documentação exigida pela lei 12.972 de 1998 este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovada a diligência requerida indago aos senhores e as senhoras deputadas alguma manifestação a ser feita nesta oportunidade presidente com a palavra deputada Ciris Laviola eu gostaria de aproveitar para cumprimentar a nossa colega deputada Ana Paula pela chegada do Manuel e que Deus abençoe o pequeno Manuel e que Ana Paula tenha pronta recuperação esperamos tê-la conosco aqui em breve graças a Deus correu tudo bem e nós desejamos que ela o pequeno Mateus o pequeno Manuel e toda a família seja abençoada perfeitamente com a palavra o deputado Guilherme senhor presidente faço minhas as palavras da colega Celise e parabenizar a colega Ana Paula pela chegada do seu filho que venha com muita saúde encha a casa de alegria encha a família de muita realização Ana Paula falou aqui por mensagem que nos assistia pela TV então receba nosso abraço ao vivo e os nossos votos de que tenha uma pronta recuperação muita saúde para a criança para a família e que seja uma alegria muito grande na vida de cada um de vocês com a palavra o deputado Bruno também quero desejar os parabéns a colega Ana Paula pela chegada do Manuel espero que Deus abençoe a jovem criança e que ele possa crescer com muita saúde e vitalidade perfeitamente com a palavra o deputado Charles senhor presidente a deputada Ana Paula é muito querida por todos nós não só aqui na comissão mas na casa é uma pessoa brilhante e nós temos certeza que o rebento que aí está o Manuel não é isso? com certeza vai herdar essa sabedoria essa força esse conhecimento essa disposição que a nobre colega tem então parabenizamos também com muita sinceridade desejamos muita saúde para o filho que aí está da nobre deputada Ana Paula muito bem deputado Zé Reis ilustre presidente dedicar minhas homenagem à colega Ana Paula que onde seu filho Manuel o rapazinho que inclusive antecipou o nascimento de tão apressado de vir ao mundo que possa ter uma boa recuperação e retornar logo em breve para contribuir com essa casa contribuir com o trabalho que vem desenvolvendo de forma muito dedicada muito diferenciada para todo o povo do estado de Minas Gerais e que Manuelzinho de fato tem uma boa recuperação e que daqui uns dias venha visitar nossos gabinetes e estar aqui com a gente um grande abraço um grande abraço nossa deputada Ana Paula muito bem então quero mais uma vez apresentar a nossa querida deputada Ana Paula as nossas felicitações a nossa alegria de ter agora ao seu lado o Manuel então é muita satisfação quero renovar os agradecimentos a todos os deputados e deputada mais uma vez a essa reunião do qual sempre a nossa pauta está muito competitiva hoje também iniciando num debate importante trazido aqui pelo projeto do Lúcio deputado Zé Reis com a participação do deputado Carlos Pimenta com a participação também do deputado Guilherme enfim isto realmente tem sido um foro importante para as grandes discussões aqui da nossa comissão então quero mais uma vez agradecer a presença de todos determinando e convocando determinando a lavratura da Zata e convocando os senhores parlamentares para a próxima reunião ordinária encerramos os trabalhos boa tarde muito obrigado muito obrigado